Bem pessoal, eu já tenho aqui no programa o firmware aqui do Balfeng V82, ok? Eu tenho as frequências todas elas digitadas aqui, tudo funcionando bacana porque eu já fiz para o Balfeng. Eu quero pegar essas frequências aqui e transferir para o FT60 para manter o mesmo padrão dos outros rádios que eu tenho aqui, ok? Então para isso eu vou ter que fazer o seguinte procedimento, ok? Eu vou clonar aqui, vou tirar o meu firmware do rádio, então eu venho aqui, eu vou transferir, então eu vou aqui fazer o download do firmware do rádio, então eu venho aqui em rádio, Aí tem aqui download FRAN rádio, ok? Fazer o download do rádio, ok? Vai me aparecer aquela mesma tela, eu vou configurar a porta com 4 e a ESO, aqui tem vários modelos, ó. Você pode ver que tem vários, então você vai selecionar o modelo do seu rádio e a marca e aqui o modelo, então são vários FT que tem aqui. Então a gente escolhe o FT e aqui a porta que está habilitada, que no caso aqui é a com 4, ok? Então, eu vou pegar o equipamento rádio, né? E ligá-lo e botar naquele modo de clonagem e aqui eu vou apertar o PTT, ok? No PTT para poder fazer o upload, então no PTT faz o upload para o programa e no MONI, quando eu aperto aqui eu vou fazer a clonagem, vou passar do computador para o rádio aqui, ok? Então quando eu quero transferir o que tem no rádio para o computador, eu aperto aqui nessa tecla, ok? Então eu vou lá na tecla de função e vou apertar em clone e ele vai me dar a opção TX, ó. Tá vendo? Se eu apertar no monitoramento ele vai me dar RX, ok? Então aqui é o TX, aqui é o RX, ok? Então vamos verificar isso aí. Bem, como eu estou só com a mão aqui, fica difícil, eu tive que dar uma pausa aqui no vídeo para poder fazer novamente. Então aqui em cima é para transferir do rádio para o computador e aqui embaixo, quando aperta, é do computador para o rádio. Então o que eu quero nesse momento é pegar o firmo L, então eu vou pegar aqui a função TX. Então eu vou aqui, ó, em função, ok? Preparo o rádio, aperto aqui, ó. Às vezes não dá certo, é porque eu estou com a mão aqui ocupada e fica ruim. Então ele está no ponto de transferir. Então eu vou largar aqui um pouquinho o rádio, vou ligar aqui a função do computador, ok? Então eu vou aqui, o computador está aguardando e eu vou aqui no rádio e vou liberar o TX, ok? E lá no programa já começou, estou transferindo os arquivos que tem no rádio para o computador. Então eu estou fazendo a clonagem do rádio para o computador. Então eu vou pegar com esse procedimento o firmware do rádio, que eu vou precisar para que eu possa copiar as frequências, ok? Eu tenho lá o firmware do Balfeng, então eu quero passar as frequências do Balfeng para o FT60. É possível fazendo dessa forma aqui. Então já está concluindo a operação, ok? Eu estou no modo, olha aqui, ó, transferindo. Então eu estou TX, estou fazendo o upload, download do rádio para o computador. Imediatamente aqui, quando concluiu, vocês vejam aqui, ó, que agora apareceu uma aba do FT60, que é a aba que possui o firmware dele atual. Quando eu abrir aqui, vai dar a mesma coisa do outro lado aqui, porque eu já havia feito antes, ok? Então eu copiei todas as frequências que tinha no FT60. Então está idêntico a do Balfeng, que está aqui do lado, ó. Então está tudo igual. Eu transferi, fiz a... Eu selecionei isso aqui, ok? Copiei, colei. Vim aqui no FT60. Poderia ter outras frequências aqui, repetidoras, tudo. Então você vai aqui, marca essa... Seleciona aqui o primeiro canal e manda colar, ok? Esse aí é o procedimento que você tem que fazer para dar início à gravação das frequências. Ok? Então você fez isso aqui. Então vamos agora para a parte da transferência da frequência do computador para o rádio. E aí Tchau. Tchau.